Bom dia galera, aqui é o seu amigo Ivan Maroca, mostra aqui a obra do leito do rio Batoque que fica em Indirolândia no Ceará, esse é o quarto episódio aí dos vídeos que eu estou mostrando na íntegra, um abraço para o meu amigo Wilton pelas imagens cedidas, vamos lá galera assistir mais esse trecho. Estão escavando em torno da ponte molhada até a avenida Cláudio do Camelo de Timbor em direção ao bairro do Progresso, estão fazendo também as paredes de contenção nas laterais do leito do rio. Hoje é 14 de novembro de 2023 Música 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 Música